Homem vs Tamanduá Esse é um tamanduá pequeno, mas já tem tanta força nas garras que pode causar danos graves ao tecido humano. Tamanduá é um animal valente que aumenta o potencial de dano de acordo com a ameaça. Esse animal não enxerga, por isso ele agarra as presas e começa a rasgar sempre na reversiva, pois suas garras são curvadas para trás. O tamanduá pode matar um homem adulto com facilidade, se agarrar a artéria da coxa, abdômen ou a jugular. O tamanduá tem braços dianteiros incrivelmente fortes, então não adianta tentar imobilizá-lo com as mãos nuas. Esse animal depende muito da audição, então costuma se assustar facilmente com aviões, sopradores de folha e serra elétrica. A melhor forma de afastá-lo é usando sons de estalo ou será que sacrificar o animal. Música